E nessa última noite, meu amigo, deixa eu te contar uma situação. Nessa última noite, um assaltante resolveu trocar tiros com a polícia. Pá, 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 não vai me levar, não vai me prender, não sei o que mais lá. Só que ele se deu mal. É, mas ele não morreu. E acabou sendo preso. Quem traz informações é a Barbara Mitoso para a tela, Dona Mira. É isso mesmo? O Alisson de Souza Pereira, de 20 anos, ele foi baleado e preso. Depois de reagir a uma abordagem policial, uma equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária, na rua Jambu, na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira. Ele estava, inclusive, com um outro homem que conseguiu fugir depois dessa abordagem. E todos os dois são suspeitos de cometerem assaltos naquela região. Para falar um pouco mais sobre esse caso, eu estou aqui com o Tenente R. de Araújo. Bom dia, Tenente. Como é que aconteceu essa abordagem policial? Bom dia. A guarnição da viatura 6437, da 30ª Companhia, estava em patrulhamento de rotina pela Avenida Mir, no João Paulo, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta vermelha em atitude suspeita. Entrando na rua Jambu, onde a guarnição fez o retorno, e no momento da abordagem, um dos indivíduos fez um disparo contra a guarnição. A guarnição teve que reagir, a injusta agressão, sendo a vítima alvejada com um disparo na perna. E foi apreendida uma arma de fogo, com quatro munições em táxi e uma deflagrada. Foi recuperado também dois aparelhos celulares, fruto de delitos já feitos antes pela dupla, né? E o elemento que foi alvejado foi levado ao patrão Araújo para procedimentos médicos. E teve um que estava com ele que fugiu, né, Tenente? Infelizmente, um conseguiu empreender fuga, né? A gente está aí na... a gente consegue ainda capturá-lo, quer dizer? Obrigada pelas informações, Tenente. Então é isso, olha só, esses dois homens, segundo, inclusive, testemunhas, eles estavam já cometendo assaltos e iriam cometer mais um assalto no momento em que a polícia fez essa abordagem. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Bárbara Mitoso, quero mandar um abraço para o Tenente R de Araújo, lá da 30ª SICOM. Um grande abraço para também todo mundo que trabalha lá, porque a gente sabe que o trabalho é sério. É uma região delicada, onde tem muito tráfico de drogas, onde tem assalto. Então tem que exaltar o trabalho dessa galera aí, que realmente ajuda e muito, né? Que coopera muito com a segurança da sociedade. Agora nós vamos para mais uma denúncia no WhatsApp, para fechar o programa de hoje. Coloca aqui, minha diretora. Olha só, bom dia! Denunciar um rapaz de moto vermelha, ele está fazendo assalto no bairro Ouro Verde por volta das 5h30 da manhã. Vestido de farda de empresa, só para disfarçar, na verdade, é um bandido armado na rua Paranapuá. É, Paranapuá. Toda manhã ele passa em uma moto barulhenta fazendo arrastão. Meu esposo foi assaltado pelo mesmo quando saía para trabalhar. Então, minha gente, qual é a área de lá, minha diretora? Você sabe me dizer? Lá do Ouro Verde, bairro do Coroado ali, né? Aquela região próxima ali ao Sese, né? 11ª SICOM. Então, minha gente, vamos ajudar lá a população. 5h30 da manhã, meu povo. O pessoal está saindo para trabalhar, ninguém merece ser assaltado, né? É, estou doido para ele pegar aí um policial, né? Ou um segurança que anda armado. Aí ele vai pegar o dele, aí eu quero saber se ele vai continuar assaltando. A única coisa que vai fazer barulho é ele lá no inferno, tá certo? E olha só, minha gente, estamos encerrando o programa hoje de feriado. Quero ficar mais um tempo. Estão duas horas, três horas aqui conversando com vocês. Mas, infelizmente, não dá, tá certo? Aí, mente. Quero aqui agradecer a sua audiência, você que me assistiu pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Obrigado por me permitir entrar na sua casa, até mesmo, minha gente, em dia de feriado, né? Então, olha só, amanhã não tem mais programa, hoje não é sexto. Hoje parece sexto, mas não é sexto, tá certo? Quero agradecer cada um de vocês. E então, até amanhã, fique tranquilo, não faça nada de errado. E ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Fique com agora, porque hoje tem música, vai ter muita coisa boa dentro do programa agora. Tchau!